A Propaganda da Televisão Mas eu não tenho não O que é que eu vou fazer se o meu controle remoto não tem filha? A Propaganda da Televisão falou que o cartão de crédito, refrigerante e látima vão salvar o planeta Mas eu não sei não A Propaganda da Televisão falou que o jornal e a novela são bem mais interessantes do que a minha vida Mas isso eu já sabia E a Mano e a Fátima, a Bernardes e a Glória Maria Olhe! Olhe! A posição que você tá, você vai fazer som. É, porque não, Vitor. Tá rodando, rodando. Chapa mamba. A propaganda da TV? Da televisão. A propaganda da televisão. Take 3. Claquete, por favor. Ação! Ação!